Olá a todos, eu sou a Micaela Sertimor e estou aqui no Signos e Símbolos para vos apresentar as previsões do ano 2021 para os nativos de Capricórnio. E Capricórnio ocupa este ano 2021 a primeira posição, serão os nativos mais favorecidos este ano. Tem a carta de Tarot, o Mundo, e este será um ano de prosperidade, de conquistas e de ir atrás dos desejos, de obter mais qualidade de vida. É hora de caminharem confiantes e entusiasmados, estão mesmo no caminho certo. Com humildade e gratidão atingirão todos os vossos objetivos, serão admirados e reconhecidos por aqueles que vos dizem mais. Depois de tanto sacrifício, de tantas exigências e empenho nas lutas, irão poder agora desfrutar com alegria um estado de vida mais pleno e mais satisfatório. Não temam nada, apenas devem guardar com carinho e devoção todas as lições que a vida vos deu até agora. É tempo de paz e de harmonia, é o encontro com Deus, com a força interior, com o Universo e com o sentido cósmico. Então, usufruam e sejam gratos. O foco e a atenção este ano destes nativos tão favorecidos será no corpo físico, nas novas relações e também na vida material. Assim o diz o Valete de Ouros. Vão estar abertos a explorar novas situações de vida, seja conhecer novas pessoas, seja melhorar relações pessoais e ou profissionais, seja até novos projetos, novas ideias ou novos ideais. Vão ser estimulados a desenvolver a vida material e profissional e também as relações sociais. Devem cuidar do corpo com alimentação saudável e exercício físico. Os melhores meses deste ano de 2021 serão os últimos meses do ano, portanto, outubro, novembro e dezembro. Os meses mais difíceis serão abril e junho e o ano será repleto de novidades, de inícios, mudanças e boas oportunidades. A mensagem energética para estes nativos é que estar vivo é um privilégio. Encontrem o vosso propósito de vida e sejam gratos.